Música Alô galera do canal, meu ranchinho feliz Hoje pessoal, hoje está fazendo um mês que eu abri o canal E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que se inscreveram no canal Meu muito obrigado a todos que se inscreveram, que estão curtindo, compartilhando, deixando seu like Eu só tenho a agradecer do fundo do meu coração pessoal Essa ideia de abrir o canal eu já tinha há muito tempo Só que até então nunca tinha tido coragem Devido a ser uma pessoa muito fechada, uma pessoa muito tímida E não tive coragem, não tinha tido coragem de abrir esse canal E esses dias atrás eu contraí Covid-19, passei uns 20 dias de atestado Onde eu fiz uma reflexão de tudo que eu já tinha feito E durante esse período eu fiquei muito ruim Então pessoal, eu decidi não adiar mais os planos que eu tinha para agora É isso aí pessoal, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje Então pessoal, eu decidi abrir o canal e abri, criei coragem e abri Com a ajuda do meu sobrinho Então abri o canal com o objetivo de estar mostrando a minha rotina aqui no sítio Os meus trabalhos O dia a dia nosso aqui no sítio e estar postando um pouquinho aí para vocês E é isso aí pessoal Hoje faz exatamente um mês O canal tem 220 inscritos Já atingiu mais de 5 mil visualizações Dentro de 30 dias Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês Que estão aí me dando uma força nesse canal Que era um sonho já que eu tinha Já fazia um tempinho, só não tinha coragem Então decidi abrir esse canal E arriscar, nessa vida quem não arrisca não petisca Então pessoal, para quem não me conhece O meu nome é Mônica Carvalho Eu nasci em uma cidade chamada Coelho Neto No estado do Maranhão Aos 12 anos de idade eu vim aqui para o estado do Mato Grosso Em busca de melhores condições de vida E onde eu estou residindo até hoje Graças a Deus aqui fiquei raízes E só tenho a agradecer a essa cidade Que é Campo Novo do Paracis Uma cidade maravilhosa, hospitaleira E tudo que ela me deu E hoje pessoal, é o que eu tenho para dizer É isso aí Muito obrigado a todos que se inscreveram no canal Meu ranchinho feliz Meu muito obrigado de coração E quem não se inscreveu ainda pessoal Que se inscreva no canal Que deixe seu like É isso aí pessoal Juntos somos mais fortes E vamos fortalecer o canal Meu ranchinho feliz E até o próximo vídeo Tchau, obrigada! 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 Obrigado.